Delian, você vai comprar o seu Honda agora, 2003-2003, vamos dar um exemplo, Mara. LX automático, 43.500 reais, com cor e alarme, preço de sinal de semana. 43.500 é pra fechar na hora, dá outro exemplo. É, LX mecânico, 40.500 reais, com cor e alarme também, preço de sinal de semana, todas as cores, 0303. 2003-2003, o seu usado na troca, é Delian, fica na rua, Marechal Deodoro, 2526, fala o telefone aqui. 4128-1500. Vem buscar o seu Honda na Delian. Vem já pra cá.